Se será que tá ligando o número receito deve ser usente, mas é foda, isso tá filifro Na profissão de ser o papo zero é zero, mas vou atender quem tá ligando deve ser amiga louca Aí moleque não desliga, eu sei que é o Japão, na moral o papo é reto firma Então consiga tá ligado que o tempo é curto firma, fala o nome ou compadre, encerra o assunto Estou falando que seu disco está uma merda, rimas atrasada, pouca ideia, vergonha na quebra E seu caô atravessado não vale de nada, que suas costas é a lira pronta pra uma quadrada Então não vai ter isso, é normal, pra comédia ou progulho, igual a comprida é mais que natural Tem uns que vêm daqui num trampo, não morro pra selo, tô mais tranquilo que antes, veja meu sou seu cretino Não desmerece molequim, você me conhece, a parada é bruta, só sinistro, fudido no rap Não tô ligando, tô tranquilo, Deus é mais indigo, tem uma paz do meu lado, ponte é pesado no vinho Você é louco, pó direto, bandido de raça, fome um atropelo, vem do jeito que tá, nós arrasta Eu não ocuro minha fraqueza nem pros mais amigos, tem que o teste é forte, pode apostar, vem comigo Não acredito na moral de quem fica mentindo, eu sou de família, humilde, homem de prima e filho Quem não segura sua própria onda é portado, morre afogado na marcha e onda pra trás no recado Mas não dizia o papo, tô falando da carreira, sei que a sua é falha, droga, invadir firmeza Tu é comédia, vagabundo, nem bota a cara, sente o peso, maluco, rap, conceito nas caixas Quem fala alto do outro lado, não dá pra ter raiva, pena é tudo que sinto, recalcado, mão em placa Aí moleque, tá ligado que tu tá sozinho, ninguém mais canta seu rap, nem te visita, bandido Você não veja aí, maluco, nem toca na rádio, tu tá falido, velhinho, quero mais de emprestado Eu tô fugindo, olha que moral você ganhou, fiquei um tempo de papo, comédia, foda, morô Tem um papá que me espera, entrei no recado, porra, se tu é do ponto, eu fico de canto calado Não tô ligando que meu som não toca numa, daí eu tenho mais gelo lá nas ruas do que um rádio ligado Tão espalhado pela net no montão inteiro, atrasanando a fera, esse é meu time fuleiro Ei, alô, não tô ouvindo a ligação, caiu fogado, desligou na cara, filho da puta, mil Eu quero ver se não destruo esse maluco agora, vou num enquadro, a fera pode crer, essa é a hora É complicado de ligar e desligar bem na cara, muita porta pra vazia, não perco tempo por nada O meu relógio desmerece o cozido, mas fute o tempo ligera o lima, distante corro a fundo Mais atitude eu acredito, quem corre na raia fala na lata, a fera nunca esconde nem rala Homem de fibra na quadrilha, é certo o malandro, puta, se quem me critica, diga fulano ciclador GOOOOOOOL